Cala essa boca, seu otário. Cala a boca. Maradona, eres maconheiro. Maradona, eres maconheiro. Olha aí, ó, o filho de FIFA. Maradona, eres maconheiro. Messi, filho de FIFA. Eu sou o Ronaldo, eres melhor que Messi. Eu sou o Ronaldo, eres melhor que Messi, seu pau. Amante Messi, carajo. Amante Messi. Viva Messi. Messi, pipoqueiro, filho da FIFA. Filho da FIFA. Amante Messi. Messi, penalti. Adormi, papo. Viva Messi. Estou guiando esse lugar. F***, manco. Corre, manco. Cala a boca, brasileiro. Opa, macaco. Home, banana. F***, 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 f***. Lo viro bien. Lo viro bien. F***. 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 F***, játe de romper las bolas, que... F***, f***, f***. F***, f***, f***. Este maricón. F***, f***. F***, f***. Muito bem, muito bem. Bom trabalho, se prepara para o próximo round. Brasileiro, come banana! Cabe aqui, argentino filha da puta. Cala a boca pobre. Cala a boca pobre. Cala a boca pobre. Pobre. Como espero. Como espero pobre e miserável. Cale a puta aqui. Não, não, não. Cale a boca pobre. A puta puta, esse tipo. A puta puta, meu Deus. Estão chegando. Estão chegando. Ah, ele tem o outro. Olha. O que você tem? Muito bem, muito bem. Enda, garoto. Enda. Olha. Nem primeiro. Viva, Messi. Não, Ronaldo. Estilero. Entra aí. Boa trabalho. Bem feito. Entra aí. matters, Ema. Muito bom. Muito bom. E aí